Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um software legal e bacana para vocês converterem vídeo e deixar ele menor para enviar pelo WhatsApp, a conversão também pode ser feita com outros objetivos, não só para enviar o vídeo para o WhatsApp, então lembrando que vocês precisam ter um computador com acesso à internet também para poder baixar o programa e caso vocês queiram enviar o vídeo por WhatsApp, recomendava que vocês tenham o cabo para conectar o celular no computador e transferir o arquivo para uma pasta do celular onde você pode compartilhar o vídeo depois para um amigo seu, para um grupo ou o que você quiser, então tá, vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês cair nessa página aqui, aí vocês vão clicar em download, clicando aqui em download, o download já vai iniciar, tá, eu não vou baixar porque eu já tenho o programa instalado no meu computador, já até estou com ele aberto aqui, depois de instalado, vocês vão abrir ele, ele vai aparecer esta interface aqui, beleza? Então vou pegar um vídeo aqui como exemplo para vocês verem como compactar e o resultado também, então esse vídeo tem 180 MB, um vídeo que eu acabei de fazer para postar em um canal meu, em outro canal, o que vocês vão fazer? vocês vão colocar aqui, vocês vão colocar um lado a lado para ficar mais fácil aqui para abrir, aí vou clicar e vou arrastar, é só aguardar o momento que ele já vai aparecer aqui, aqui, aqui ele está analisando o arquivo, quando aparecer aqui essa janelinha aqui, vocês clicam em continue, continue, em bom português, tá, outra forma também de colocar o vídeo aqui, tá, é indo aqui em, deixa eu ver aqui não, onde, addfiles, aqui, clicando aqui em addfiles, addfile, ele vai abrir a Windows Explorer aqui para você localizar o arquivo e clicar em abrir, beleza? Então está aqui, vou clicar aqui no vídeo, tá, aqui ele está em resolução 1280 x 720, que é a resolução original do vídeo, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marcar essa opção aqui, custom resolution, aí vocês vão diminuindo aqui, o mínimo aqui que pode ser é 320 x 240, se vocês quiserem um arquivo pequeno, vocês podem colocar essa, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que vai até o 428, só, 428 x 240, se vocês querem deixar o arquivo menor possível, é recomendável fazer isso aqui, tá, se o vídeo for muito grande, por exemplo, vamos supor que tem um vídeo de 10 minutos aí, por exemplo, às vezes isso aqui não é o suficiente, aí vocês vão colocar no WhatsApp, ele vai cortar o vídeo, porque o vídeo é muito grande e acaba ficando muito pesado em megas, aí nesse caso você pode diminuir um pouco a qualidade do vídeo, aí ele diminui mais ainda o tamanho dele, esse aqui no caso ele ficou aqui ó, 19 mega, tá, será que é isso mesmo? É 19 mega, aí se vocês quiserem diminuir mais ainda a qualidade do vídeo, para ele ficar menor ainda em megas, vocês vão marcar essa opção aqui ó, vídeo bitrate, tá, aqui tá 645, aí vocês vão diminuindo aqui, até ele chegar ao 19, porque 19 é o mínimo que pode, pode acontecer, pode deixar, com 19 mega você pode enviar já aí pelo WhatsApp, eu acho que até o 20 mega, se eu não me engano, que pode enviar, aí vocês clicam em OK, tá, clicando em OK vocês vão, é, clicar em Start, eu acho que esse aqui faz uma prévia do vídeo, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, aqui ele faz uma prévia, beleza, então agora é só clicar em Start, que ele vai começar a conversão aqui, a conversão ela é rápida aqui, se o vídeo for pequeno, ele é bem rápido, tá, não demora muito tempo não, tempo estimado aqui de 2 minutos e 40, é isso? Vou dar um pause no vídeo aqui, e daqui a pouco a gente volta, se bem que eu acho que nem vai precisar, porque já estamos em 10%, deixa eu dar um pause, já eu volto, 97, 98, 99, 100%, beleza, então, se eu der um play ele vai reproduzir aqui o arquivo, tá, repare que a qualidade ela fica um pouco inferior pelo tamanho do arquivo, reparem só, então vamos dar uma analisada aqui no arquivo, eu tinha um arquivo de 6 minutos, com 180 megas, um vídeo de 6 minutos com 180 megas, ele conseguiu reduzir para 19 megas, tá, e o tamanho do arquivo continua, 6 minutos, é isso aí então pessoal, é, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, é, para baixar só clicar no link aí que está na descrição do vídeo, tá, qualquer dúvida deixe um comentário aí, e então até o próximo vídeo, valeu e fui!